Shopping Room Vila Mariana, um lugar privilegiadíssimo, onde você vai encontrar vários estandes, aliás, é pertinho do metrô Vila Mariana, é um lugar onde passa um fluxo muito grande de pessoas. Tem pra você que tá querendo ganhar dinheiro, pra você que tá querendo expor os seus produtos e ainda não conseguiu um espaço, aqui tem pra você com preço especialíssimo. Exemplo do estande, pra você ter uma ideia, ele tem tudo assim, vidro pra você colocar a vitrine, tem chave na porta e é um espaço muito bom de 5 metros e meio quadrados. Ele é acarpetado pra você poder pôr os seus produtos e ganhar um bom dinheiro agora no Natal, nas férias, porque essa época é de muito movimento, né Débora? Então, realmente, você com certeza quer alocar esse estande, o preço assim tá imbatível. Por mês, você vai pagar R$199,00, olha, é um preço muito baixo, R$199,00 por mês pra você alocar um estande no Shopping Room Vila Mariana, um lugar privilegiadíssimo, pertinho do metrô, perto do Pastorinho. Tem aqui a faculdade também? Tem, Colégio Madre Cabrini, tem Arquidiocesano, gente, é um melhor, realmente é um fluxo de pessoas que realmente você deve conferir. Se você está precisando colocar o seu produto, expor, pra ganhar dinheiro por esse preço, realmente vale a pena. Eles vão ficar esperando por você todos os dias, de segunda a sexta, das 10h às 8h, sábado das 10h às 6h, domingo das 10h até às 6h da tarde. Fica na rua Domingos de Moraes, 1860, na Vila Mariana, como eu te falei, é praticamente ao lado do metrô Vila Mariana, né Débora? E perto do Pastorinho também. Tem estacionamento e o telefone? 572-0965. Olha, ligue, informe-se mais, venha rápido, porque são poucas unidades. Shopping Room Vila Mariana. Vem. Vem.